Fala galera, sejam muito bem-vindos a Silva Moda Intima, aqui você vai ter moda praia, moda fitness e moda íntima, eles ficam localizados aqui na rua João Teodoro, número 982, vem conhecer um pouquinho gente, produtos a partir de 10 reais, 10 reais, vem, vem conhecer. Bom dia pessoal, galera eu estou aqui com o Anderson, esse rapaz lindo aqui, gente boa demais, simpático, e ele já vem com precinho de sunga né Anderson, fala pra gente. Temos essas sungas aqui, adulto, lisa, nessas cores aqui que vocês estão vendo. Olha que linda gente, todas forradas também né Anderson? Isso mesmo. Que tamanho você tem dela? P, M, G e GG. P, M, G e GG, fala pra mim o valor Anderson. De 17,99 por 14,99. 14,99 apenas? Isso mesmo. Gente, 14,99 apenas, do P ao GG, sunga infantil galera, olha o precinho, sunga infantil, é esse preço mesmo Anderson? 15 reais? 14,99 por 12,99. 12,99 sunga infantil, quais são os tamanhos? Eu tenho P, M, G e GG e tenho APP também. Olha que maravilha cara, tem biquininho também, infantil, tem sunga, gente, aqui é a linha completa tá? Moda fitness, moda íntima, tem moda praia também né Anderson? Isso mesmo. Olha aqui, você vai encontrar estampada e na lisa também tá? Mulherada agora tem calcinhas, com precinho maravilhoso pra vocês, trabalho com revendas, 4 reais apenas tá? Qual que é o valor da dúzia? Tenho essa daqui, a sigilha, que a dúzia dela tá 40 reais, tenho essa que é a cor de neôncio que tá na moda agora, de 55 a 12 a... 55 reais a dúzia gente, 12 pecinhas por 55 reais. Venho aqui com a Aline também, que tem vários modelinhos, de várias cores, 54 a dúzia pra você revender em sua loja. 54 a dúzia apenas gente, olha que calcinha linda, de renda, toda trabalhada. Olha essa aqui ó, 5 reais também, a dúzia sai por 54, a gente tá falando o valor de dúzia gente, que é pra atacado tá? Você compra no atacado, pra você fazer a festa aqui na loja. Olha essa aqui, essa aqui sai quanto? A dúzia 60 reais. 60 reais, e os tamanhos delas? Eu tenho na M e na G. Na M e na G? Isso mesmo. No geral aqui tem da P até a GG, é isso? Isso mesmo, alguns modelos eu tenho todos os tamanhos, outros tem um tamanho único. Olha que maravilha cara, olha só gente, essa aqui ó, 8 reais, mas olha os detalhes da calcinha. Essa é a tailandesa. Tailandesa, muito procurada, olha essa outra aqui também. Essa aqui é da linha de sex shop né? Isso mesmo. Olha só, tem de 10 reais ali também gente. Tem as calcinhas sem costura também né cara? Essas fazem sucesso, e tá 8 reais apenas aqui? Essa aqui ela tá 10. Tá 10, ah ela tá 10. Aí tem também a de 5cm que tá 7 reais, a dúzia 70. Olha isso aqui gente, dúzia 70 reais apenas tá? E essa aqui a dúzia sai por 120, certo? Essa aqui é 85. 85? 85? Ah então compensa muito mais levar na dúzia tá gente? Galera, aqui é muito procurado tá? Lastre, fios, são aquelas meias calças né? Tem meia, tem meia calça. Olha aqui, tem adulto, tem infantil. Tem o fio 70, tem fio 20. Tem meia calça de balé aqui também. Olha, tem de todos os estilos, todos os fios aqui também né? E eu vi que você tem adulto e infantil, certo? Isso mesmo. E ela sai a partir de 6,50 é isso? De, é. 6,50 é no atacado. Mas tinha uma hora de 8 reais de varejo. Olha que maravilha gente. Então tem precinho de atacado, tem precinho no varejo. Varejo é só vindo na loja pessoalmente tá? Olá meninas, deixa eu mais uma vez mostrar pra vocês. Esse sutiã que está na promoção de 9,99. 9,99 galera, dá pra acreditar? Detalhe, a qualidade aqui, vou mostrar um pouquinho da costura pra vocês aqui de pertinho. Tá vendo? Olha a qualidade disso aqui gente. E tem vários tecidos aqui né? E vários tamanhos também, certo Anderson? Real G. Mostra um pouquinho pra gente. Tem essas cores aqui meninas, ó. Olha que linda essa. São as cores mais vendidas né? Isso mesmo. O pessoal mais pede aqui tá? E você tem tamanho qual aqui Anderson? Eu tenho do P, M e G. P, M e G galera. Isso mesmo. Então Anderson, pra envios é a partir de quantas pecinhas? 15 peças. 15 peças pra pegar esse valor promocional de 10 reais. A partir de 15 pecinhas gente. Eles vão enviar pra vocês tá? Olha aqui ó. São várias peças com vários detalhes. E com uma qualidade sem igual tá gente? Todos com bojo tá? Um bojo com acabamento excelente. 10 reais apenas. Rafael, eu quero ver mais detalhes. Entra lá no Instagram deles agora. Que lá tem tudo pra vocês tá? E aqui tem conjuntinho também né? Isso mesmo. Só mostrar um pouquinho. Pra vocês ficarem curiosos. Pra vocês verem lá no Instagram deles tá? Olha lá ó. Conjuntinhos também. Tem muitos conjuntinhos. Tem pijamas também tá? Tanto adulto quanto infantil. E tem a linha fitness certo? Isso mesmo. Vamos lá pra linha fitness agora. Galera, a loja completa ali. A fitness chegou aqui pra vocês. E detalhe. Precinho. Você que trabalha com revenda na moda fitness. Vou começar mostrando aqui. Eu mostro o preço aqui. Mas aí ele vem e fala pra mim que é mais barato ainda. É esse preço mesmo? Isso mesmo. Tá certinho. Tá certinho. Então tá aqui ó. Varejo. Vai vir aqui na loja pessoalmente? Vai levar uma pecinha? Duas pecinhas só? Doze reais. Vai levar na tacada a partir de quatro peças? A partir de seis peças? Dez reais apenas tá? É um cropped com bojo. Certo Anderson? Isso mesmo. Isso aqui é a linha fitness tá? A mulherada usa pra malhar. Todo detalhado. Isso aqui segura bem o busto da mulher né? Pra malhar. Esse que é a finalidade desse cropped tá? E tem também sem bojo. Certo Anderson? Isso mesmo. E aqui você tem do P até o? GG. Até o GG. E também tem os plus size. G1, G2 e G3. Olha que maravilha. Tem o plus size também. O plus size sai quanto? Quinze no varejo. Treze no atacado. Maravilha cara. O precinho de atacado deles aqui é excelente tá? E pra envio gente. A partir de quinze pecinhas você pode variar tá? Pode variar. Pode pegar moda fitness, moda íntima, moda infantil, sunga, meia. Pode pegar de tudo aqui. E tem os shorts também pra fazer o conjunto né? Shorts sai a partir de doze reais no atacado? Isso mesmo. É do P ao GG também certo? P ao GG. Tem no plus também dos shorts? Não. A gente não tá tendo. Então no plus é só o cropped certo? Isso mesmo. Olha aqui também tem a regata. O tecido dela é semipoliamida com elastano. Então pensa na qualidade. Essa aqui é tamanho único? Não. Tem o do P ao GG. Do P ao GG as regatas. Aquela lá também. Do P ao GG. Aquela eu vou ter M e G. M e G. Então galera. Olha lá no manequim como que fica lá o conjuntinho. Conjuntinho já pra vocês verem. Olha que loja linda gente. Aqui você vai encontrar também biquíni infantil tá? Sung infantil. Moda fitness. Saída de praia. Lingerie. Tudo numa loja só. Galera. Mais esperados aí pela Almarada né? Que é cuecas. Cuecas com aquele precinho. Pra você que trabalha com revenda. A gente vai ter aqui a partir de qual o valor no atacado? Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. A box de microfibra certo? E você tem do tamanhos? P ao GG. Do P ao GG. Tem estampada e tem lisa certo? Isso mesmo. Essas aqui são de microfibra. Essas de algodão. Essas aqui são de algodão. Tem o S de algodão também. Do P ao GG. Valor de atacado? Sete reais. Sete reais. Tem lisa, tem estampada. Pra fechar seu pedido. São quatro números de WhatsApp. Um Instagram. Silva Moda Íntima Brás. E eu tô aqui na Rua João Teodoro. Número 982. E também tem o endereço da Rua João Teodoro. 1021. Galera. Faz seu pedido online. Ou venha pessoalmente. Eles fazem envios por ônibus, correios, transportadora. Anderson. Fala pra mim formas de pagamento. Na loja a gente aceita PIX, cartão, débito, crédito, pelo WhatsApp, só PIX. Só PIX. Maravilha, gente. Então na loja aceita crédito, débito. Anderson, obrigado pela atenção, meu querido. Obrigado a todos na loja. Tamo junto, galera. Vem fazer seu pedido. Pode comprar muito. A partir de 15 pecinhas, o melhor preço do atacado. Envios pra todo o Brasil. Valeu. Olha que lindo.